A pactuação política mais importante é o apoio dos governadores ao ajuste fiscal. Todos os governadores, de modo uniforme, consideram que é importante para a nação que essas medidas pontuais que o governo federal propôs, visando a estabilidade, a volta da estabilidade financeira, sejam aprovadas. Do ponto de vista político, esse é o centro. Defesa da institucionalidade, da democracia, defesa das regras do jogo, contra o golpismo, retomada do crescimento e, claro, evidentemente, que, neste caso, nós consideramos que o esforço que o governo federal propõe de realização do ajuste fiscal é bastante razoável e tem o apoio dos governadores do Nordeste.